A violência passou a ser considerada um problema não somente de segurança, mas também de saúde pública. Em Fortaleza, o índice de criminalidade ainda é grande. Na tentativa de enfrentar o problema, o governo do estado vai instalar 250 câmeras de monitoramento nos pontos mais violentos da capital. Assim como a dengue, hoje a violência já é considerada uma epidemia e preocupa a rede pública de saúde. Os hospitais estão lotados de casos de vítimas de homicídios, acidentes de trânsito, assaltos, pessoas que procuram as unidades de urgência por conta da violência. A violência, quando não leva ao óbito de imediato, ela leva o paciente para a rede de hospitais, de unidades de saúde. Ou para uma causa aguda, necessidade de um leite de UTI, por exemplo, ou de uma emergência, ou de um acompanhamento, de uma reabilitação. Então, isso tem uma relação extremamente direta. Por isso que nós colocamos que a questão da violência hoje é um problema muito grave de saúde pública. Para reforçar a segurança e diminuir o alto índice de violência em Fortaleza, o governo do estado vai instalar 250 câmeras de vigilância nos pontos considerados mais perigosos da cidade. Vão ser 24 horas de monitoramento. Vão ser em avenidas e vão ser em prédios públicos. A gente também está tendo o cuidado de não colocar câmeras onde já existe câmera do CTEFOR. Atualmente, quatro câmeras instaladas na beira-mar monitoram o movimento de uma das principais avenidas da cidade. Além desses equipamentos, outros 34 do CTEFOR, ligados nos principais cruzamentos, são fundamentais para coibir a violência nas ruas. Vigilância, que é bem-vinda pela população. Já vi muita gente pegando correntinha, relógio, essas coisas, né? Se me der assim, eu acho que é mais difícil. Mas deviam saber, né? Para todo mundo saber que está seguro. Nós precisamos disso, porque a violência está cada dia aumentando, você pode mais sair de casa, seus filhos, né? É impressionante. O CIOPES já tem o mapeamento dos pontos de instalação das primeiras 75 câmeras de segurança, que vão ser colocadas até o final deste ano. Este é um dos pontos apontados pelo CIOPES como um dos mais perigosos de Fortaleza. Por isso, vai ser um dos primeiros a receber as câmeras de segurança. Mas além do monitoramento das imagens, o Parque do Cocó vai ser cercado com um alambrado de mais de 2 metros de altura para evitar possíveis fugas de criminosos. Nós estamos empregando o maior número de policiais ali, possível, que nós podemos disponibilizar. Estamos utilizando o canil, estamos usando a cavalaria, a CPMA. Estamos reforçando com o choque, com o próprio nosso, os helicópteros que estão fazendo até trabalhos naquela área ali. A ideia também é colocar câmeras ali para que a gente aumente ali o policiamento, que é uma cidade. Ali é muito frágil, ali é um local de fácil acesso para quem quer cometer um crime. As imagens captadas nas ruas vão ser transmitidas em tempo real para uma central na sede da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado. Tudo vai ser monitorado e gravado. E com o auxílio de novas tecnologias, vai ser possível vigiar mais ou menor efetivo. Como projeto inicial, são 75 câmeras, chegando a 250, você teria que ter uma massa de operação de contingente de pessoas bastante grande para ter um monitoramento eficiente. A gente vai tentar ajustar isso com o software, ou seja, vão ser recursos de aplicativos que ajudam, apoiam nessa operação. Por exemplo, eu tenho condição de avisar ao operador o que está havendo durante esse monitoramento. Esses alertas, por exemplo, seriam colocados de uma movimentação. Câmara, me avise quando uma pessoa passar correndo. Se passar andando, não tem problema. Me avise se passar uma aglomeração de pessoas grande, dentre outros fatores.